Eu escrevi uma carta a Papai Noel Pedindo meu presente, pus meu sonho num papel Não quero uma gravata, nem um celular Não quero um carro novo e nem quero viajar Eu já tenho tudo mais do que eu quis Mas não deixei de ser sonhador De que vale o mundo se eu não sou feliz Enquanto eu não tiver teu amor Só quero você poder te abraçar Meu presente de Natal Eu só quero você poder te beijar Esse amor não tem final Só quero você poder te abraçar Meu presente de Natal Só quero você poder te beijar Esse amor não tem final Baby, eu só quero você Quero você Quero você Quero teu olhar Raio de ilusão Estrela cadente Luz da sedução Quero teu sorriso Cheio de emoção Escrever na tua pele a letra de uma canção Eu já tenho tudo Mais do que eu quis Mas não deixei de ser sonhador Mas não deixei de ser sonhador De que vale o mundo se eu não sou feliz Enquanto eu não tiver teu amor Só quero você poder te abraçar Meu presente de Natal Só quero você poder te beijar Esse amor não tem final Só quero você poder te abraçar Meu presente de Natal Só quero você poder te beijar Esse amor não tem final Baby, eu só quero você Pego você Só quero você poder te abraçar Meu presente de Natal Eu só quero você poder te beijar Esse amor não tem final Só quero você poder te abraçar Meu presente de Natal Só quero você poder te beijar Esse amor não tem final Baby, eu só quero você Poder te abraçar Meu presente de Natal Só quero você poder te beijar Esse amor não tem final Só quero você poder te abraçar Meu presente de Natal Eu só quero você poder te abraçar Eu só quero você poder te abraçar Eu só quero você poder te abraçar